Não estava contando com isso, bom dia! A gente está aqui no Zoo Parque, aqui em São Paulo. A gente vai começar a dar uma volta, são 3 quilômetros de trilha. Não estava esperando, mas que bom, que bom, mais um local que a gente vem conhecer. Eu estou adorando tudo, tudo isso. Obrigado. 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 Olha isso, eu estou doida. Eu estou igual criança. Eu estou igual pinto no lixo, que é assim que as meninas falam. Obrigado. Obrigado. E aí O parque caiu mar, chuva, mas não tem problema. Pra gente tudo é festa. Pra mim tudo é festa. Pra mim se tá todo mundo bem é o que é importante. Pra gente estar vivo. Isso é o que é o mais importante, você estar vivo. E a gente aproveitou e passou aqui, mas eu tô curtindo tudo. Tudo, tudo, tudo. Cada detalhe. A chuva é apenas um detalhe, mas eu tô amando. Acho que eu vi um sapinho. Olha lá, olha lá. Paradinho. Só pra gente. A chuva tá caindo, mas a gente tá ó... No Zoo Parque de Itatiba. E olha como é que as minhas filhas estão. Mas se tão feliz, tá ótimo. Tchau. 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 Tchau.